Tu não gosta do super random que cai? Não, eu não gosto, véi. Não tem como gostar, pô. Basicamente, nunca dá certo, véi. Quinso pra Kalista é bom? Em algumas situações são. Tipo, situações que tem tank, situação que você quer fazer barran aos 20 min, é muito bom a sateguinhas. Pensa. Deus te abençoe, Lopes. Du, Teta, Joveroni, Joveroni tá on. Não quero ficar enchendo o saco do jogo também, véi. Mas se ele quiser, vamo aí. Se ele quer, rapaz. Sequelei, viado. Fazer o quê, tá ligado? E aí, papai? E aí, meu lindo? Chama no Mamos? Chama no Mamos. Como é que você tá? Bora, Dali de aplicar assim, tá, pai? Tá bem? Tô ótimo, mano. É você, meu querido? Tô bem também. Acordou inspirado hoje? Mano, acordei muito bem, pai. Eu tô, mano, sério, mano. Vou outro patamar, véi. Tô ligado, tô sentindo na voz. Tá sentindo a confiança? Tô sentindo. Que tá o Dali? Tô, tá o Dali do Drake. Então bora, pai. Não sei se você ficou sabendo. Ah. Eu tô virando mentalia. Ah, é? Ah, então você já chega com essa nova pra cima de mim. Sim, pai. Mas, mano, não se assuste, véi. Pode ver o histórico que é o bagulho e tal, Dali. Eu tô muito bom de estar ali, ó. De verdade, mano. Muito bom? Muito bom, muito bom. Será que é capa isso aí, velho? Pode ver, papai. Pode ver, cara. Os números não aumentem. Talvez eu minta, mas os números não. 3 barra 6. Não, mas, ó. 1 barra 1. 21 assistências, tá? Ó, entra nesse game 1 barra 1 pra ver meu time. Dá um visor no meu time. Só pra você pegar a visão. Nossa, truta. Tá o cara lá no top, velho. Nossa, o Midi morreu 7, véi. Sim, sim, sim. Calma, calma. Eu vi dois estar ali até agora. Outra 6 barra 5 perdendo. Não, 6 barra 5 barra 7. Clica nesse game meu time, por favor. Eu peço por favor pro seu meu time. Caralho, Panther morreu 11 vezes apenas. Somente. Tomou 4 meninas da Oriana. Ah, mas... Ah, lá. 17, 10, 15. Já tá melhorando. Tá melhorando. Desce mais. Desce que tem mais. Tá ali, ó. 3, 12, 13. 10, 2. Essa aqui eu quero ver. O bagulho tá um monte de transada. Constante, mano. A Thalia é constante. Não tem um game que eu não barulho de Thalia. Quero ver, hein. Muito obrigado por subir, pai. Você tá na casa dos moleque? Tô, pai. Tô na casa do A15 aqui. Mas faz cota que você tá aí, não? Mano, faz um mês e tipo... No máximo uma semana. E a mãe tá com saudade, não? Tá, pra caralho, mano. Porra. É foda, né, velho? Nossa, minha mãe é só de limbar da guerreira já uma pegada no coração. Nossa, é doido. Ela é muito... Mano, sei lá, tá ligado? Eu sou o filho mais novo, assim, então... Mano, imagina eu, viado, que ela é tipo... Só de falar de mim, ela quase começa a chorar, tá ligado? Filho, filho único assim, velho, também, mano. É, né, mano? Pelo menos tem... É o seu irmão ficar lá? Não. A minha irmã fica... É tua irmã, né? Pelo menos tem tua irmã lá pra ficar com ela, tá ligado? Sim. Exatamente, velho. Eu é, tipo, filho único assim, em rádio já, tá vendo? Ela tá em Manaus? Tá, tá. Mas, tipo... É que, mano, ultimamente... Não sei se você viu, pá, aconteceu o bagulho lá do meu avô e pá... E aí, tipo... Eu vi, mano. Se pá aqui, ela vai... Meus pais vão vir morar pra cá agora, tá ligado? Aham. E aí vai ficar muito mais suave. Nossa, só agradece, pai. Mas whatever, mano. Sai desse assunto aí, full bad, sei lá. Tá no dado, mano. Eu já tava colocando papo em dia aqui, mano. Sintonizando, tá sempre pisada. Boa saudade de você, caralho. Faz tempo que eu não falo com você, mano. Eu também, pai. Porra, mano. Mas tem que ir de aplicância na dosada, pai. Pois é, agora vai tá mais tranquilo. Você tá na GH aí? Sim, agora vai tá mais tranquilo. Tipo, eu não vou pra Manaus por conta do corona, mano. Lá tá, tipo, muito hard, tá ligado? Ah, mas não tá pior que São Paulo não. Duvido, velho. Pô, é que, tipo... Se eu vou fazer as contas, tá ligado? Tá... Mano, tá rajado. Tá muito rajado lá também, velho. É mesmo? É, mano. Prefiro. Mano, tipo... Sei lá, o governador fez mó merda lá. Mas, enfim. Eu vou pegar vários duos depois do dia 18, assim, tá ligado? Porque vai acabar o relegation. E aí, quando acaba o relegation, já era, velho. Só bora, pai. Só bora. Bora lá, papai. Vamo que vamo, pai. Acho que eu vou de shield aqui o que eu tô de várias de poke no bot, velho. Esse Master E aí é mestre. Tenta e três pontos, pai. Bora, dale. É, gasta. É melhor não, velho. Nossa, ele... Me deu o Guardian pra você, velho. Caralho, pai. E os gold ali, gente? Monstro, monstro. Cara, não dá pra tentar um 2, hein, pai? Pô, dá, velho. Os caras tão tradando muito mal, mano. Eles guardaram aí? Não, não, não. Vamo pegar level 2 agora, pai. Tô brotando aí. Tô vindo pela tri aqui? Aham. Bora, guarda ali? Vamo. Você mata, não? Nossa, meu cria. Nós. Eu tenho rio, eu tenho rio com qualquer coisa. Eu devia ter esperado esse step do cara. Tá na good, tá na good. Ih, tem alguém de bot side aqui, mas teria muito amigo. Tá sem hook aqui. O Blitz tá sem visão, viu, velho. Eles vão avançar agora o jogo. Dá pra nos cara? Dá pra nos cara? Pô, dá. Tá aqui, tá aqui. Dá, dá. Não, não, não. Espera, espera. Eles não viram você não, sim, sim. Eu posso tomar um hook, velho. Eu acho que eles têm... Pode tomar, pode tomar. Tem hill, tem hill. Eu acho que eles têm ideia que você tá aí, velho. Mas... Boa. Watch. Você sai, você sai, Ju. Você sai, você sai. Eu hito, eu hito ele. Como é que ele sabia que você tava aí, velho? Se bate um ar de novo river, tá ligado? Bota fé. Ó. Morre esse pau, velho. Caralho. Se o Steelers bota aqui, seria o Dream. Tá geral, mano. Fudido, velho. Não sabia do Velcro, velho. Será que nós... Tinha, 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 tinha. Caralho. Blitz no hill aqui, ó. Pode ir aí, pai. Caralho, velho. Nossa. Daria pra ele não hookar teu... Esse Blitz tá me escaralhando, mano. Flash do Blitz, viu, velho? Caralho, família. Dá pra matar os caras, hein, pai? Nice, papo. É muito bom. Vou pela tree mesmo, hein? Acho que a gente só puxa essa wave aí. Botou o hook do Blitz agora, velho. Blitz, você acabou de hookar? Não, eu falei ao contrário, pô. Meu amigo. Nossa. Eu entendi full Blitz sem hook, tá ligado? Não, eu falei. Blitz acabou de hookar. Meu Deus do céu, velho. Esse cara ainda vai me matar, né, mano? Ai, a torre me hitou, cara. Nossa, mano. Caralho, titanzada. Nice, pai. Eu mato, velho. Só agradece. Eu tenho heal qualquer coisa. Mano, eu consigo dar no cap nele, velho. Tá ligado, ele tá meio que... Eu sabia que você ia tomar um cheesecake. Ah, não, mano. Como que o cara sabia que ia fazer isso, velho? Tava sem mana, senão eu matava ele, velho. Tô chegando, jogo. Tô chegando, velho. Meu parceiro, eu tô grande. Eu peguei a visão, pai. Tá mesmo? Tava pra fazer esse Baron rápido, hein, velho. Será que o Dary solo? Acredito que sim, quando ele pegar os stacks. Voltar esse cara, velho. Foda-se. Meu Deus. Quebra, Juve. Quebra, quebra. Quebrei, quebrei. Opa. Embara, embora. Dá pra ir embora. Dá pra ir embora. Se pá, que o pai jogou agora, hein. Ai, ai, titansada. Só fazia aquele Dragon lá, velho. Não dá pra ir ter três, não, tá? Eu faço, eu faço, eu faço. Olha o que o Lulu falou, cara. Que pô é essa? Tem um gosto meio de rola. Ih, não boiola. Tô chegando, hein, Juve. Tô chegando pra acabar com a putaria, mano. Dá a gilir, pai. Só dá a gilir. Acabou essa porra. Pique Power Rangers o bagulho, papai. Já sabia que ia ter o dano necessário. Tá ligado, né, cachorro? Monstro, monstro. Cadê meu Penta? Traz meu Penta aqui, vem. Traz meu Penta aqui, vai. Traz meu Penta, vai. Traz o meu Penta! Que merda, velho. Ele tinha Hill e Bahia. Meu Deus. Não, cara. De novo não esse champion, mano. Xereca de burro, velho. Ah, vai matar o cara. Sartei o Baron aqui, pô. Bora, bora dali, pô. Caralho, mano. A gente pegou todos os objetivos do game, mano. Olha o Antrox. Tô vendo. Matei ele ainda, velho. Vocês botam a fé que a QSS tava no lugar errado, velho? Isso é prata? Como assim? Prata, pai. Só porque eu tô esmorfando de talia, meu querido. Que isso aqui, pô? Olha o Blitz tentando me rucar. Cadê? Pô, a gente não consegue terminar o game, Spawn, então. Pô, se a gente não tiver sites puxado, acredito que não. Cara, tem que sentar o top. Ele deu um jump lá no top. Senta tua P e você dá R depois pra voltar. Não, não é o Rainbow, não. Cara, toma disso. Tchau, tchau.